Você sabe qual é a função do cartão amarelo dentro do jogo de handball? Olá, amigos do Handball em Foco. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui com nossos amigos argentinos, Julián López. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Muitas graças. Sebastian, como está, Sebastian? Muito bem. Muito bem? Tranquilo, muito bem. Muitas graças por estar aqui, amigo, conosco. Hoje o nosso tema vai ser sobre o cartão amarelo, ok? Para isso, trouxe a ajuda aqui dos nossos dois árbitros, amigos internacionais. Acabaram de chegar agora no Mundial da França. E já estamos preparando para o Mundial da Alemanha, o adulto feminino, que vai ser em dezembro, ok? E já estamos preparando para o Mundial da Alemanha, o número 13 árbitro, Rotecou. Julián, qual é o conceito dos cartões amarelos no jogo de handball? O principal conceito do cartão amarelo no jogo de handball é, se tem que definir como uma palavra, é a prevenção. É mostrar para os jogadores qual é o limite, o que está permitido e o que não está permitido. Então, como uma herramienta preventiva, é muito importante marcar com a personalidade o cartão amarelo. indicar por que foi, mirar os olhos ao cara que fez a infracção e marcar o limite para eles, para eles entenderem. Não é só mostrar o cartão amarelo como alguma coisa, é mostrar o cartão e para que todo mundo entenda por que não tem que fazer mais isso. Perfeito. Sebastião, quantos amarelos se pode aplicar em uma partida de balomano? Se pode aplicar 3 amarelas por equipos e, a sua vez, há uma mais para os oficiais. Os corpos técnicos têm uma amarela mais por equipos. Hoje é importante explicar que não é necessário utilizar as 3 amarelas de cada um dos equipos, mas é mais importante, como dizia Julián, a prevenção. Então, para essa prevenção, é importante separar a tarjeta amarela do que é diretamente dois minutos. E aqui é muito importante como conceito arbitral, porque a amarela é uma informação, uma prevenção. O dois minutos é uma sanção real. Então, nós temos que separar bem, em um começo do jogo, o que é a amarela e o que é dois minutos direto. Perfeito. E uma outra pergunta, quantos amarelos se pode um jogador receber durante a partida? Não, só uma por jogador. E a próxima amarela é automaticamente dois minutos. Perfeito. Perfeito. Agora, o oficial, agora. Olá, amigos do Handball em Foco. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, escreve lá no comentário, tá bom? Julián e Sebastián, muitas graças por estar aqui conosco. Deixa uma mensagem aí para os nossos amigos do Handball em Foco. Obrigado, Adriano. É um prazer em nosso aqui, sempre estar com amigos. A gente já se conhece há muitos anos e sabemos a profissionalidade com quem você trabalha, além dos boas pessoas que você. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. E para todos o Handball em Foco, obrigado por esta oportunidade de falar para todos vocês. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Dá um tchau, pessoal lá. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.